Uma descoberta de cientistas brasileiros pode revolucionar o tratamento do autismo. Eles conseguiram, em laboratório, reativar neurônios de pacientes que têm o transtorno. Pedro tem 14 anos. Desde os 10 meses, a mãe já percebia que ele não tinha um desenvolvimento normal. Aos 9 anos, após muitas avaliações médicas, ele finalmente teve o diagnóstico de autismo. Ele tinha coisas repetitivas, então abria e fechava a porta, usava os brinquedos de uma maneira diferente do que o normal. Em graus mais leves, a pessoa autista pode levar uma vida quase normal e se inserir no mercado de trabalho. Já os casos mais graves, como o do Pedro, impedem que a pessoa seja independente. Ele precisa ser alimentado na boca, ele precisa ser trocado, ele não tem noção de perigo. O que vem preocupando os médicos é que o diagnóstico do autismo vem crescendo no mundo nas últimas décadas. A proporção, que já chegou a ser de um caso para cada 500 crianças, hoje já é de um para cada 68. O aumento que a gente chama de prevalência, ele está baseado principalmente em fatores ambientais. As manifestações do autismo, elas fiquem evidentes em indivíduos que têm uma predisposição genética e estão expostos a esses fatores ambientais. Uma pesquisa realizada por cientistas da USP, que acaba de ser aprovada internacionalmente, pode dar esperança para muitas famílias que convivem com o autismo. Eles descobriram que a raiz do transtorno pode ser o astrócito, uma célula que serve de apoio para o bom funcionamento dos neurônios. O astrócito é uma célula que dá uma mãozinha para uma célula do sistema sanguíneo, um vaso sanguíneo, e a outra mãozinha para o neurônio. Então, é como se fosse uma ponte para o neurônio se alimentar, para o neurônio fazer o que ele tem que fazer. E aí, a hora que a gente olhou essa célula, a gente percebeu que, na verdade, o problema é o astrócito, não o neurônio. Se a gente olhar só para o neurônio, quiser consertar só o neurônio, não vai funcionar. Em testes in vitro, os cientistas usaram astrócitos de pessoas saudáveis e implantaram em células cerebrais extraídas de indivíduos com autismo. E conseguiram reativar o funcionamento dos neurônios. O tratamento pode estar disponível para uso em pacientes no prazo de dois anos. E a gente não é eterno, né? Então, tudo que vier para melhorar, para trazer autonomia e, de repente, até a cura, é fundamental.